Um novo contrato de mais de 100 milhões de reais foi firmado pela Prefeitura de Uberlândia junto à Caixa, na linha de financiamento à infraestrutura e ao saneamento, o FINISA 3. O investimento beneficiará os bairros da Zona Leste, Oeste e Sul da cidade. O saneamento é totalmente proporcional ao investimento. E essa sucessão de investimentos na hora certa fez Uberlândia estar sempre bem colocada. Esse é mais um pacote de investimento. Olha, nós passamos num pacote gigante para a distribuição de água, depois para um retrofit do Berabinha, que é para o tratamento do esgoto, e agora nós estamos falando em redes, redes de água e redes de esgoto. Isso proporciona o crescimento sustentável da cidade, sem impactar o meio ambiente. Na tarde de hoje, também foi assinada a ordem de serviço para execução de uma nova adutora, com mais de 3 mil metros de extensão. O objetivo é potencializar o abastecimento de água para bairros como Morumbi, Alvorada e Dom Almir. Você, para poder ter vazão, primeiro no esgoto, principalmente nessas regiões mais carentes da cidade, você tem que aumentar as adutoras. Você olha aquela região no Morumbi, Zaire Resende, enfim, São Jorge, as grandes regiões de Uberlândia. Elas precisam ter um aumento da capacidade da vazão desse esgoto. Então, isso é um bem social. Água, interligação das estações, num circuito fechado. Se faltar numa estação, uma abastece a outra. É segurança no abastecimento. Para a coleta e tratamento de efluentes, haverá uma ampliação de mais de 17 mil metros na rede de esgoto. As obras contemplam um coletor-tronco instalado no Córrego do Óleo, na Zona Oeste, outro na Avenida Rondon Pacheco e também um na Zona Sul, atendendo dos bairros da região do São Jorge e Elisson Prieto, a região dos bairros Shopping Park, Copacabana e Tabajaras. No curto prazo, a principal coisa que a gente pode falar é mais moradia. Por quê? Porque todo empreendimento que for acontecer, ele tem que ter certificado que ele vai ter capacidade de água e de esgoto. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, algumas infraestruturas, principalmente reservação, permite a gente não interromper a rede, não interromper o abastecimento e manutenções. Então, esses também são impactos que a população sente. Outro impacto que a população irá sentir é no seu dia a dia com as obras acontecendo. Com uma única sessão, a previsão é que elas terminem até o final de 2024. Sofreremos junto obras de 23 quilômetros de vias por todo o tecido urbano. O que é mais importante? Se não fizer isso, a gente não consegue viabilizar o resto. A previsão e todo o investimento que está sendo feito, o prefeito gosta de terminar no mandato dele. Tirando o coletor da região sul, que vai passar ali desde o Glória, São Jorge, até a Etilberabinha, que é uma obra um pouco mais demorada, o restante termina dentro desse mandato mesmo. Tchau. Obrigado.